O INSS, como sempre, na contramão, eu explico para vocês esse vídeo, onde eu vou trazer mais uma vitória garantida. Sejam todos muito bem-vindos, não esqueçam de ajudar as outras pessoas compartilhando os vídeos aqui do canal, lá no seu Facebook, na sua lista de amigos do WhatsApp, para que todos recebam as informações. Quero deixar um forte abraço e agradecimento ao carinho que eu tenho recebido todos os dias aqui nos comentários desse canal. Meu, muito obrigado a todos que participam, que comentam. Comente você também, participe, já deixa aquele like, aquele joinha, para eu saber se você recebe os vídeos aqui do canal. E vou fazer um convite especial. Primeiro, eu agradeço a todos que são inscritos e quero convidar você que ainda não é inscrito nesse canal. Quer ficar informado? Aproveita essa oportunidade, já se inscreva, ative o sininho das notificações. É de graça, eu não cobro nada por esse momento que eu dedico todos os dias na intenção de ajudar as pessoas. Eu espero estar ajudando. Se já ajudei, compartilhe para ajudar. Nós sabemos aí que o INSS mudou as regras para liberar benefícios. Vamos conferir aqui rapidamente as alterações. Com o objetivo de entrar a reduzir o estoque de benefícios previdenciários à espera de uma resposta, o INSS reuniu em uma instrução normativa regras da legislação previdenciária para nortear os trabalhos dos servidores que fazem a concessão e revisão de aposentadorias, pensões e auxílios. Publicada aí no Diário Oficial no início desse ano, a instrução de número 128 tem mais de 200 páginas com regras e esclarecimentos sobre direitos dos segurados e processos internos do INSS. Houve alteração em normas no pagamento de benefícios, também conforme novos atendimentos e mudanças que vão ocorrer ao longo desse ano de 2022. Ainda existem 10 portarias de apoio. Segundo o INSS, a nova documentação atualiza critérios para administrar, reconhecer, manter e revisar direitos dos beneficiários do INSS e atua em 10 temas, cadastro, benefícios, manutenção de benefícios, processo administrativo previdenciário, acumulação de benefícios, acordo internacional, recurso, revisão, compensação previdenciária, reabilitação profissional. Existe no documento, segundo o INSS, a reunião de centenas de atos que foram revogados, que mudaram com a reforma da Previdência de 2019. Resumindo, o que nós teríamos que trazer de bom nessa questão? A questão aqui é que todos os atos deveriam ser para quê? Para melhorar, ou seja, para que as pessoas não precisassem ir para a justiça, o INSS deveria trazer ações, fazendo com que a pessoa fosse direta ao INSS e conseguisse, mas infelizmente não é isso que nós temos. Uma das ações dessa instrução normativa que começou a acontecer agora em 2022, que eu vou trazer para vocês aqui, é a ação dos herdeiros para melhorar o benefício de quem morreu aí, que é limitado. A instrução normativa de número 128 traz a proibição de que herdeiros exerçam algum direito no segurado que morreu, como a desistência de benefício para pedir outro mais vantajoso, já que a troca da aposentadoria é uma medida que foi barrada lá pelo STF, o Supremo Tribunal Federal, e também a reafirmação da data de entrada de requerimento e complementação de contribuições ou opção de benefício mais vantajoso. Então, presta bem atenção, isso aqui é o que traz a instrução normativa, a nova norma do INSS 2022, proibindo a complementação de contribuições. Os herdeiros não terão gerência sobre a possibilidade de reafirmar a data de entrada do requerimento ou fazer modificação no pedido que estava em andamento do INSS, o que poderia permitir um benefício mais vantajoso para os herdeiros. O entendimento é que o benefício ainda não estava concedido. A reafirmação da data de entrada de requerimento é a possibilidade de mudar o dia do pedido de benefício para uma data mais vantajosa ao segurado, fazendo com que ele consiga ter acesso a uma aposentadoria melhor. Então, vamos lá. Instrução normativa 2022. O que ela está fazendo? Ela está tirando um benefício que poderia ser melhor. Agora vem, olha aqui, justiça, dependentes vão poder fazer contribuição complementar o INSS para fins de pensão por morte. Se a instrução normativa diz que é proibido, depois que a pessoa morrer, modificar, ser modificada pelos seus herdeiros, essa é uma excelente notícia. Dependentes dos segurados do INSS vão poder complementar para fins de pensão por morte as contribuições recolhidas em vida pelo segurado abaixo da renda da alíquota de 5% no caso de não validação de recolhimentos. A decisão foi tomada pela Turma Nacional de Uniformização dos Juízes Especiais Federais, que julgou o tema 286, a decisão favorável aos dependentes que procuram a concessão do benefício. O que é a Turma Nacional de Uniformização? Quando existem vários processos iguais com o mesmo tema, eles pretendem juntar todos esses, os processos param, a partir do momento que eles tomam uma decisão, essa decisão vale para todos os temas. E o que deveria ser feito? Isso deveria ser levado para o INSS para que, de forma administrativa, as pessoas conseguissem seus benefícios sem precisar à justiça. Esse tema 286 trata sobre a possibilidade de complementação pós-óbito das contribuições previdenciárias para a pensão por morte não validadas do segurado facultativo, a dona de casa, que contribuiu aí na condição de baixa renda na alíquota, com valor de 5% do salário mínimo. Apesar de favorável, a complementação terá que ser feita na justiça. Repito mais uma vez, o INSS na contramão, ao invés de facilitar a vida das pessoas, você vai ter que ir para a justiça, é um alerta aqui que vem do presidente do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, o IBDP, que é um órgão não governamental. O que diz o órgão? Mas a decisão do tribunal é recente e depende de entrar com recurso e tentar o reconhecimento do direito pelo Conselho de Recursos da Previdência Social, que avalia. Lembrando aqui, mais uma vez, você não pode ir direto para a justiça, fico alerta. Primeiro você vai ter que pedir no INSS que no ato de ignorância, na contramão, vai negar para você, para que você vá para a justiça e consiga. Olha o trabalho dobrado, o INSS é sempre na contramão, ao invés de ajudar. Com a contribuição na modalidade de baixa renda 5%, que é atrativa, pois é significativamente mais acessível quando comparada às alíquotas de 11%, 20%, em muitos casos, a modalidade de baixa renda é a única alternativa para aqueles que querem contribuir com o INSS. A pessoa não tem condição de pagar o INSS. O que a pessoa faz? Ela vai até a assistência social e passa a contribuir com o mínimo 5%, sendo de baixa renda. O segurado de baixa renda tem direito a todos os benefícios prestados pelo INSS, exceto, é claro, a aposentadoria por tempo de contribuição. O INSS considera a pessoa de baixa renda quem realizou contribuições como segurado facultativo de baixa renda, não tem renda própria, não exerce atividade remunerada, possui renda familiar de até dois salários mínimos. O Auxílio Brasil não entra nesse cálculo. E é claro, a pessoa obrigatoriamente que esteja inscrita no Cade Único, que é o Cadastro Único do Governo Federal, para identificar. O requerimento pode ser feito pela internet e o pagamento das vias retiradas pelo aplicativo ou no site do meu INSS ou ainda com o carnê de contribuição que é vendido em papelarias. Então, você pode pedir o serviço entrando lá no meu INSS, você vai clicar no botão novo, vai digitar o nome do serviço benefício que você quer e na lista você vai escolher o nome do serviço benefício. Você vai ler as orientações que vão aparecer na tela e vai avançando, seguindo as instruções. Você vai acompanhar esse processo no próprio meu INSS, sem sair de casa, pelo aplicativo. Você vai em Consultar Pedidos, vai entrar na lista de processos e vai ver aí mais detalhes. Vai clicar em Detalhar. A resposta ao seu pedido, ao seu requerimento, segundo informações do próprio INSS para a imprensa, leva em média 45 dias corridos. Em caso de dúvida, você vai ligar na central de atendimento, que é o telefone do INSS de número 135. O serviço está disponível de segunda a sábado, das 7 da manhã às 22 horas, hora de Brasília. Sobre os códigos de contribuição, para realizar a contribuição previdenciária na modalidade de facultativa de baixa renda, para quem não tem condições de pagar o INSS e quer pagar mais baixo, o segurado tem duas opções. Comprar um carnê da Previdência Social, aquele que é vendido na livraria, nas papelarias, e realizar pagamentos em instituição financeira, na lotérica, no banco. Ou retirar a guia do aplicativo ou site Meu INSS e pagar no banco. O segurado que realizar o pagamento de mensalidade, ele pode ser feito das seguintes maneiras, mensal ou trimestral, a cada três meses. Para isso, deve informar os seguintes códigos. Tem o facultativo de baixa renda que é mensal, que é o código 1929, e é claro, o facultativo de baixa renda trimestral, que é o código 1937, paga a cada três meses. O que eu aconselho? Para não ter dúvida, primeiro, consulta um escritório de contabilidade, vá lá e pergunte, fala, olha, eu quero pagar o de baixa renda, tem condições nessa situação? E vá até a assistência social para ver se você pode fazer essa inscrição para pagar. Então, uma situação que você que não tem condição, você dona de casa, você estudante, você que não tem fonte de renda, pagar o mínimo para garantir a sua aposentadoria e garantir os seus benefícios, auxílio de doença, pensão por morte, 5%. Então, a grande vitória aqui, dependentes segurados do INSS para fins de pensão por morte, a contribuição recolhidas em vida de segurado de baixa renda, alíquota de 5%, no caso de não validação dos recolhimentos, o INSS pode falar, não, não dá direito a pensão, porque 5% tem que complementar. A decisão foi tomada pela justiça e você vai poder, sim, complementar essa renda somente, infelizmente, na justiça. Mas para isso, você tem que pedir primeiro essa complementação no INSS para a junta de recursos negar, olha a ignorância que o INSS na contramão. Isso totalmente contra que a própria instrução do INSS, que mudou as regras de concessão de benefícios, onde uma dessas principais mudanças de 2022 é a proibição de que os herdeiros possam atuar sobre aquilo que foi feito, a ação dos herdeiros para melhorar benefício de quem morreu, é limitada. Então, somente a justiça. Então, essa instrução normativa vai causar um grande número de processos na justiça contra o INSS, porque tem outras regras também que foram modificadas, como a limitação da contagem do tempo do auxílio-doença na aposentadoria, que não pode ser contado quando é especial, quando a pessoa está de auxílio-doença, vai levar para a judicialização também. Ampliação do período de graça para contribuinte individual, uma questão boa, vai ter mais tempo. E a alteração da união estável, nós temos aí uma vantagem também, exigindo apenas um documento. E também tem outras mudanças aí no formulário de aposentadoria especial, mudou. Uma série de mudanças, se quiser que eu fale um pouquinho mais, tem vídeo aqui no canal, mas se tiver alguma dúvida, o INSS mudou as regras para a liberação e as alterações foram feitas nesse ano. Qualquer dúvida vocês vão deixar nos comentários para eu voltar em outro vídeo. Então uma excelente notícia, a justiça, dependentes que vão fazer contribuição para complementar o INSS para fins de pensão por morte, só na justiça para conseguir isso. Na dúvida, consulte um advogado previdenciário, dando sempre preferência para o advogado da sua região, da sua cidade. Eu vou ficando por aqui, mas daqui a pouco eu volto com mais um vídeo informativo, trazendo mais informações e espero que boas notícias, mais vitórias aí para vocês. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus. Muito obrigado às pessoas que me fazem companhia todos os dias. Não esqueça de compartilhar o vídeo para poder ajudar outras pessoas, talvez não seja o seu caso, mas pode ser o caso de outras pessoas. Se você não é inscrito no canal, já se inscreva e ative o sininho das notificações para receber os vídeos. Daqui a pouco eu volto com mais um vídeo informativo.